Da, da, boom! Hey, Tiddle Tiddle! Hey, Tiddle Tiddle! O gato e o violín, a vaca, a luna, saltou. O perro se rió. Quando isto passou a colchara, con o gato vio. O gato e o violín, a vaca, a luna, saltou. O perro se rió. Quando isto passou a colchara, con o gato vio. Tiddle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Duerme já, não te vayas para lá Porque vai vir um lobo A levante por o codo Arrurrui, arra-ra A palar te sacará Arrurrui, arra-ra Vai, 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 vai Já o baile começou Vai, 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 vai Chubidubi, arra-ra Vai, chubidubi, arra-ra Mueve o corpo, muévelo Arrurrui, arra-ra Este ritmo me agarrou Arrurrui a saltar Salta el lobo sin parar Salta oveja, trazo oveja Salta todo en mi cabeza Arrurrui, arra-ra Vai, 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 vai Já o baile começou Vai, 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 vai Chubidubi, arra-ra Vai, chubidubi, arra-ra Mueve o corpo, muévelo Arrurrui, arra-ra-ra El trencito se arrancó Juntos vamos a seguir Nadie va a poder dormir Ni el mayor ni el menor Con el ritmo del tambor Arrurrui, arra-ra-ra Vai, 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 vai Já o baile começou Chubidubi, arra-ra-ra Juntos vamos a seguir Aruru e Arara Aruru e Arara Aruru e Arara